Olá amigos, a montanha é uma raça composta desenvolvida no Brasil para incremento da produtividade, fertilidade e qualidade de carne. Seu conceito foi criado com base nos estudos do Clay Center, um importante centro de pesquisas localizado em Nebraska, nos Estados Unidos. Os cruzamentos, as mensurações e as avaliações genéticas foram todos conduzidos no Brasil pelos geneticistas da USP e Pirassununga com o apoio de consultores internacionais. Então é correto afirmar que o montanha é 100% brasileiro, baseado em pesquisas americanas. Mas como está a raça hoje no Brasil? Para nos atualizar sobre o cenário do montanha no nosso país, a convidada de hoje é a Gabriela Giacomini, superintendente técnica da Associação Internacional de Criadores de Montana, raça já com 30 anos de jornada e com sede no Brasil. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Ivariz. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o montanha. O montanha está no Brasil todo. Que números você tem para atualizar a gente aí? Nós estamos aí com cerca de 8 a 10 mil matrizes montanã, né? Espalhadas aí no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Sergipe e Uruguai também. Então, montanha está espalhado no Brasil inteiro. Isso falando dos criadores, né? Sem falar de clientes. Aí eu creio que o único estado que não tem montanha, seja Santa Catarina, porque é devido às barreiras sanitárias, né? O resto, eu acredito que tenha montanha em todos os estados do Brasil. Nesses 30 anos, você acha que a raça teve problemas institucionais por causa de homens? Todas as raças passam por algumas dificuldades, né? Eu acredito que o preconceito com o novo seja uma dificuldade. O desconhecimento seja uma dificuldade também. No nosso meio pecuário, eu acho que a moda também é um entrave, né? Porque tem raças que estão na moda e que talvez não sejam tão produtivas para o nosso país como outras, né? Enfim, eu acho que o fator homem influencia bastante nas decisões pecuárias. O pessoal não encara, muitas vezes, o negócio pecuário como um negócio, né? Muitos encaram como uma paixão, como um hobby, como um segundo negócio, né? Então, eu acho que o fator homem influencia sim. Nesses 30 anos, por falando aí de eficiência produtiva, o que mudou no conceito montana? Mudou bastante. No começo, nós acreditávamos no modelo de composto, né? Que teoricamente talvez funcionasse, né? A gente se baseava bastante em ter animais com influência dos quatro grupos raciais principais que a gente trabalha, né? Que esse é o grupo do Zebu, o grupo das raças adaptadas, o grupo das raças britânicas e o grupo das raças continentais. Ao longo desses 30 anos, a gente percebeu que tem cruzamentos que funcionam melhores que outros e animais que são mais adequados, composições raciais que são mais adequadas para o mercado brasileiro, né? E com isso a gente mantém, por exemplo, as raças continentais, uma composição mais baixa dentro do montana, porque a gente percebe que é importante que os animais sejam mais precoces, que a carne seja mais bem terminada, as carcaças dos animais continentais costumam ser um pouco mais tardias. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma menor influência dos continentais, né? E uma outra coisa que a gente percebeu também é que quando a gente sai do modelo do tricross, né? Aquele montana de primeira geração, que a gente se baseia bastante no animal praticamente tricross, né? Quando a vaca é composta e o touro é composto, a gente tem um resultado ideal, né? Então, quando a gente passou de um rebanho não baseado só em vaca F1, mas já com vacas compostas, foi quando a gente começou a ter os melhores resultados, né? Muito mais uniformidade de produção, bezerros melhores, bois gordos melhores, fêmeas mais precoces. Então, quando a gente chegou já a cruzar composto com composto, aí os resultados floresceram muito, muito depressa. E no cruzamento industrial, tem alguma nova receita? Não tem uma nova receita. Eu acho que primeiro é sair de modismo, né? Eu acho que quando... De vez em quando a gente escuta umas fórmulas meio fantásticas, né? Que agora sim é isso que vai dar certo. A gente tem que desconfiar um pouco disso, né? Se basear mais na ciência, mais na experiência, não nos achados do momento, né? Isso eu acho que é um perigo, porque acaba dando errado e frustra, né? Ou depois, principalmente no caso do cruzamento, né? Muita coisa já foi feita de certo e muita coisa já foi feita de errada. E quem fez de errado não coloca na balança pra ver onde errou, né? Ele culpa o cruzamento em si, né? E eu acho que pra quem faz gado de corte, né? Não tem receita melhor que o cruzamento, né? Porque você se vale da heterose, principalmente, né? Ao fazer cruzamento, que é uma ferramenta que tá aí, eles chamam de, entre aspas, o almoço grátis da pecuária, né? Você se vale da complementaridade entre raças, ou seja, você busca o que cada raça tem de melhor pra oferecer, né? E no caso do Montana, você se beneficia também do melhoramento genético. Então, pra quem faz gado de corte, eu como zootecnista, como técnica, eu não consigo ver por que não fazer, né? Pra você ter bezerros mais pesados, fêmeas mais precoces, bois melhores no confinamento. Eu acho que o cruzamento, uma pecuária de sucesso passa pelo cruzamento. Como é que tá a adesão dos criadores brasileiros aí com a nova entidade, a Associação Internacional? Bem animados. Quando a gente passou pro modelo de associação mesmo, né? A gente já vinha operando assim há um tempo, né? Como se fosse uma associação, mas ainda era uma empresa, né? E quando a gente passou pra associação, a gente passou a fornecer outros serviços pro criador, né? Antigamente era mais baseado na produção de touros, né? Produção de touros montando com seipe. Quando a gente abriu a associação, a gente também passou a fazer a avaliação pro criador comercial, né? Que é aquele que, pelo menos por enquanto, não quer fazer touros, né? Não pretende emitir seipe, mas quer conhecer o valor genético do seu rebanho. Então, quando a gente fundou a associação, a gente abriu mais esse leque de possibilidades, né? Porque quando o criador, ele tem avaliação genética do seu rebanho, ele toma decisões mais assertivas. Eu conheço o valor genético das minhas vacas, então que touro que eu vou colocar pra incrementar a produtividade ou pra suprir alguma deficiência que eu tenho no meu rebanho? Consigo fazer acasalamentos dirigidos? Qual é a vaca que fica no rebanho? Quando eu tenho avaliação genética, né? Quando eu conheço os dados, eu sei qual que é a produtividade dessa fêmea. Na hora de tomar uma decisão de eliminar alguma vaca, não apenas porque se emprenhou ou não, né? A decisão da fertilidade, eu consigo ter a decisão genética também. Eu tenho uma lista que eu falo, ah, não, essas são as minhas piores vacas geneticamente. Então, vamos substituí-las talvez por animais mais produtivos geneticamente superiores, né? Então, ao fazer a avaliação genética do criador comercial também, a gente oferece pra ele o poder de decisão. No melhoramento genético aí, como é que tá a questão de aferição de DEPs, uso de ferramentas aí como ultrassonografia de carcaça, genômica, provas de desempenho até com eficiência alimentar, como é que tá isso? Fazemos tudo, né? A gente faz avaliação de ultrassonografia de carcaça de animais jovens, né? De 16 a 18 meses, são feitas as medições, os dados da ultrassonografia de carcaça vai pra USP, né? E a USP nos devolve a avaliação genética. Então, temos essa avaliação de carcaça, temos a genômica também, né? A gente coleta as amostras dos animais jovens, manda também pra empresa que processa esses dados. Essas informações vão pra USP também e eles nos devolvem já as DEPs assistidas pela genômica. Com relação à prova de consumo, tem um criador de Montana que faz o CAR, né? A prova de consumo alimentar residual. Então, ele já fornece pros clientes dele essa informação, né? E ele tem bastante sucesso nessa informação, né? Ele informa que ao longo desses anos que ele tem essa prova de consumo, ele já reduziu em 10% o que ele gasta de comida na fazenda, os animais. Então, a gente percebe que é uma característica importante, né? Infelizmente, é uma medida cara de se tomar, né? Porque exige uma infraestrutura grande com coxos e questão informática, né? A logística dessa prova não é simples, mas ela dá bastante resultado. Então, esse criador específico do Mato Grosso do Sul, ele vem buscando essa informação e tem tido bastante sucesso. E a tendência é que os demais criadores também vão aderir a essa tecnologia pra daí a gente começar a ter uma avaliação genética completa dessa característica. Gabriela, com a ascensão das aças sintéticas aí de origem taurina britânica, né? Até o boichina, com menos idade, aumentou muito a coisa da carne de qualidade, né? O que o Montana tem feito pra intensificar esse trabalho? A carne de qualidade, a gente sempre visou isso, né? A gente sempre procurou essa carne de qualidade, o que acelerou quando a gente começou a fazer as avaliações de ultrassom de carcaça, né? De animais jovens, processar essas DEPs, né? O Montana, ele tem um diferencial que, pra um programa de carnes premium, ele é muito interessante, porque o Montana, ele é limitado com até 37% de zebu, o que traz uma uniformidade maior de carcaças, uma maciez maior para esses cortes, né? E tem um criador de Montana, também no Mato Grosso do Sul, que investe num programa de carnes de qualidade. Hoje ele já tem uma marca própria de carnes, né? Fornece para restaurantes, fornece para uma loja própria que ele tem na cidade dele, e é um sucesso, né? A venda dessa carne, além do Montana ser também uma das raças admitidas pelo programa do JBS 1953. Então, a gente sabe que o Montana está preparado para atender mercados bastante exigentes, competindo aí com raças que têm prioridade britânica na sua composição racial. Então, a gente compete bem com essas raças aí na questão da carne premium. Gabriela, muito obrigado por suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Eu falei aqui com Gabriela Giacomini, superintendente técnica da Associação Internacional de Criadores de Montana, com sede no Brasil. Esse foi mais um DBO Raças. Acompanhe ainda outros conteúdos do portal DBO e na revista DBO. Acompanhe ainda outros conteúdos do portal DBO. Acompanhe ainda outros conteúdos do portal DBO. Obrigado.